O Ayrton Senna, roda aí, vamos ver. Salve aí, molecada ligada no Pânico na TV. Alfinete, diretamente de São Paulo, para a cobertura da pré-estreia do documentário Senna. O primeiro filme sobre a vida do tricampeão mundial. Mas o Pânico na TV quer saber, por que depois de Ayrton Senna o Brasil não teve mais nenhum piloto campeão mundial? É isso que a gente vai tentar descobrir aqui e vamos dar uma olhadinha no trailer. Roda aí, mano. O fato de acreditar em Deus, o fato de eu ter fé em Deus, não quer dizer que eu seja imortal. Não quer dizer que eu seja imune. Eu tenho tanto medo quanto qualquer outra pessoa de me machucar. Filma está 20, 20, 20 e meio para cima dos dois. Eu acho que estamos assistindo a chegada do Ayrton Senna, um talento realmente estagouro. Ayrton Senna, do Brasil! Puro de tricampeão. Real de raciocínio. Isso me faz feliz. Aí vai chegando o Bruno Senna aí. Está estreando na Fórmula 1 esse ano. Mas dá uma aflição ver o Bruno Senna, que ele é igual, né, o Ayrton? O que você acha que esse filme significa para o povo brasileiro que ama o Ayrton Senna? Eu acho que é poder reviver um pouco da nossa história. Porque as pessoas vão poder reviver aqueles momentos que elas tiveram lá de madrugada, torcendo, empurrando o carro, fazendo todo aquele esforço para a Ayrton chegar na frente. Traz tantas coisas que ninguém conhece, tantas coisas que ninguém sabia a respeito de como foi a história dele na Fórmula 1. Tria uma imagem um pouco diferente. Vai ser embaçado na hora de ver o filme ele. Eu acho que vai dar um arrepio, não vai não? Eu acho que vai dar um arrepio. A Viviane me falou ontem que ele falou, prepara seu coração. Ontem já quase parou com a Lottes. Vamos ver o que vai a Ayrton. Ayrton tem um pequeno problema. Ele pensa que ele não pode se matar. Eu acho que é muito perigoso. Nós estamos competindo para vencer. E se você não vai para uma gapa, você não vai para um carro. Você não vai para um piloto. O Senna faz a linha. O Senna está tentando ir para o interior. E o Senna vai! Conta pra gente o que você conhece aí de Fórmula 1. Você acompanhava o Senna? Não, eu conheço muito pouco. Muito obrigado. Essa foi a Priscila Fantinha aqui no Pânico. Você curte Fórmula 1, Chico? Você sempre assistiu? Ou é mais um negócio... Não, eu sempre assisti. Eu assisti há muito tempo, né? No momento eu já não tenho nada da sorte. Eu só chegava em segundo. Segundo. E toda vez eu... Eu perdia... Pro alemão. Emerson, o que está faltando para o Brasil? Ter mais um campeão mundial de Fórmula 1? Acho que é uma oportunidade. A gente tem vários aí que estão tentando chegar onde era. O Rubinho está numa equipe que está crescendo muito. Olha, o Felipe, nos últimos quatro anos, teve três pole positions. Até lá. Quase ganhou o campeonato. Porque ainda não chegou ninguém do tamanho de Ayrton Senna. Verdade é essa. Ele vai ser ranked among the all-time greats. Mais uma vez. Valeu, Brasil. Valeu toda a torcida que a gente tinha que ganhar dessa vez. Não podia escapar. E a gente foi, a gente conseguiu. Qual que era a principal diferença do Ayrton para os outros malucos? Ele era um piloto muito acima da média. Não só para o Brasil, mas para o mundo afora. Acho que o Ayrton foi um cara muito focado e ele nasceu com uma habilidade extra. Dom especial, né? Fala para a gente um momento na pista do Ayrton que está na sua memória, que para você é o mais empolgante. A primeira vitória dele aqui no GP Brasil, eu estava na arquibancada, foi emocionante. Tem muitos momentos especiais, mas a vitória no Brasil, que era uma coisa que ele queria muito, e todo ano acontecia alguma coisa, algum Nakajima atropelando, foi um momento, assim, muito especial da vida dele. Foi demais, foi demais. Ele ganhou e aí desmaiou. Foi o seu momento mais heróico. É um dia que vai ficar na minha memória do que a minha vida, com certeza. Parecia que a corrida estava perdida, o Ayrton recuperar de 20ª posição a garra-corrida. Uma disputa sensacional dele com o Prost, que saíram os dois da pista. A primeira volta no Grand Prix da Inglaterra, eu na segunda-feira liguei para Ayrton, falei, Ayrton, nunca vi, você nunca vai conseguir fazer o trigol. Isso é Donington, em 1993. O track é Werte e Senna, em um inferior McLaren, que está em problema no início. Senna é cruzado, e está na 5ª posição. E Wendlinger está na 3ª posição, em frente de Schumacher. Acabou o Leeds, a 2ª, e Ayrton Senna está na 4ª posição, em frente de Schumacher. E está desafiando Wendlinger, como eles vão ao lado da esquerda, em frente de O'Hairpin. Senna está na 3ª. Muito, muito corinthiano, ele não sabia jogar, era péssimo de futebol, não dava certo, mas ele era super corinthiano. O cara sabe, eu não falo inglês, não está ligado, não é inglês. 3M, por segunda vez eu encontro o match. Você é o diretor do filme. Você é da Índia, certo? Meu background é da Índia, mas eu sou de Londres, eu nascido em Londres. Você, você, você é um fã de Senna? Eu realmente estou, sim. Quando eu comecei o filme, eu não sabia muito sobre a F1. Eu conheci o Senna, eu me lembro da sua corrida, eu me lembro da época em que o rival de Alain Prost, muito claramente. Eu estava assistindo a Imola live, então eu tenho uma memória muito clara disso, mas eu não tinha um grande conhecimento do esporte. É normal para mim, quando eu faço um filme, durante o filme, eu gosto de aprender. Ao final disso, eu sou um fã, ele é um herói, e é um filme sobre uma superstar. O Apu do Simpsons aqui é o diretor do filme. Olha a Xuxa chegando, está bonita a Xuxa, mano. Estava todo mundo duvidando que a Xuxa vinha e ela veio, olha lá. Vamos ver se a gente consegue pegar uma palavrinha da Xuxa sobre o Ayrton Senna. Uma palavrinha com pânico, Xuxa. Ô, Xuxa. Você pode ser daí para mim, por favor? Tira uma foto comigo, eu sou seu fã, Xuxa. Por favor. Aí, Felipe Massa, ele vai chegando com aquele sorriso maroto. Chega aí, Massa, chega aí, chega aí, irmão. Por favor, truto. Senão eu vou torcer para o Alonso, hein. Massa. Só uma palavrinha sobre o Ayrton, Massa. Por favor. Obrigado. Ele vai voltar aí, ó. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Todo mundo deu a sua opinião sobre o Ayrton, mas e ele? Fernando Alonso. O que será que esse espanhol aí pensa sobre o Ayrton Senna? Vamos agora cair para dentro da coletiva do Fernando Alonso e trocar uma ideia com esse espanholzinho aí. Que se acha o cara? Uff, pues mi coche é mais bem lento. El equipo no es muy bueno. Mi país nunca ha pintado nada nisto. Y los periodistas solo se interesan por mi vida privada. O sea, que todo o mérito é um pouco meu, não? O sea... Fernando, qual é a tua melhor virtude? Humildade. Pringado. E vamos ver se a gente consegue entregar para o Alonso o trailer do Ayrton Senna. Sim, quando era pequeno eu tinha a Ayrton Senna como héroe, como ídolo. Em meu quarto havia uma foto de Ayrton. Quando corria. E, bueno, agora para mim é estranho, não? Tener a possibilidade de conseguir três campeonatos do mundo como ele hizo. Era algo que nunca hubiese pensado ou nunca hubiese sonhado. E a ver o que pode ser. Seguramente Brasil, Interlagos, é um circuito para mim muito especial. Com muito bons recuerdos dos dois campeonatos. E ojalá este ano pueda ser um bom recuerdo também. Você estava falando aí do Ayrton Senna. Nesta semana foi lançado aí o documentário Senna. E o Ayrton, quando foi tricampeão, deu uma mãozinha, deixou o Berger ganhar uma corrida. Porque o Berger ajudou ele naquela temporada. Se você for campeão em Interlagos, você poderia dar uma forcinha para o Felipe na última corrida. E fazer assim como o Senna fez. Então eu trouxe aqui, para você se inspirar aqui também, o trailer do Ayrton Senna. Muito obrigado aí por receber o meu presente, viu? E deixa o Felipe ganhar uma, pelo amor de Deus, vai. Você pode ganhar o terceiro campeonato e ojalá que o Felipe pueda ganhar muito pronto. Estou a ponto de hacerlo em 2008. Quando passou por meta era campeão do mundo. Até que na última curva Hamilton adelantou o Toyota. Mas estou seguro que a partir do ano que vem, outra vez começamos de cero. Novas reglas. E espero que o Felipe vuelva a optar por o campeonato de maneira muito séria. Mas na última corrida aí não tem chance de você deixar ele ganhar, se você for campeão? Onde? Na Abu Dhabi? Sim. Ojalá pudesse ganhar em Interlagos e depois na Abu Dhabi já falaríamos. Mas ainda falta muito. Mostra o DVD do Senna para a gente, por favor. O DVD, o verei. Agora vai. Você nunca viu isso na TV. O Alonso tocando percussão com baqueta. E olha o que ele é ruim. Dá uma ligada do que ele é ruim. Dá uma baqueta para mim, Alonso. Por favor. Porra, mano. Te dei um CD, mano, do Senna. Cara, mão de vaca. É isso aí, rapaziada. Missão cumprida. Fernando Alonso recebeu o trailer do novo filme do Ayrton Senna. Essa foi a homenagem do Pânico na TV ao eterno, ao tricampeão Ayrton Senna. Valeu, galera. Até a próxima. Pânico na TV. Pânico na TV.